A televisão portuguesa está outra vez em reguliço com a saída de Cristina Ferreira para a TV, mas esta não é a primeira nem a última vez que tal acontece na televisão nacional. Já antes da apresentadora, que muitos chamam de Cristiano Ronaldo da televisão, havia um figo. Na edição da TV Sete Dias que está nas bancas, falamos com vários protagonistas das maiores transferências da televisão portuguesa, que nos contaram as suas motivações, os medos e os bastidores das mesmas. Saiba ainda quanto ganhavam os apresentadores nos anos 90 e as loucuras que se cometiam para segurar os profissionais nos seus canais. Um trabalho exaustivo realizado pela sua revista favorita de televisão, que poderá ler na sua TV Sete Dias que está este domingo, dia 2 de setembro, nas bancas.